Olá, trailerando! Olá, trailerandas! Olá! Tudo bom com vocês? Descobrimos uma relíquia aqui na E-T-Trailer. Vamos mostrar pra vocês um motor trailer beija-flor de 1997. Foi todo reformadinho e a história dele eu já vou contar já. Vem com a gente! Música Ele é um trailer de 4 metros de alguma coisa, todo. Ele é de 97. Não é isso, Diana? Isso. Foi todo reformado, né? Claro. E agora ele tá prontinho pra ser usado de novo. O senhor viu a história deles? Então, esse trailer aqui, ele foi produzido há muito tempo atrás e eles resolveram refazer o trailer, reeditar. Remodelar e lançar outra vez, né? Isso. O modelo beija-flor da Motor Trailer. E esse daqui foi o protótipo da nova geração. Mas aí eles acabaram descontinuando e ficou só esse bonitinho aqui, então... Histórico, é um protótipo que tá todo reformado, né? E por incrível que pareça, vocês vão ver, é um trailer que foi projetado pra seis pessoas. Vamos dar uma olhada lá. Então, entra aqui. À direita tem a cozinha, já tem pia, fogão, duas bocas. Aqui tem armário, tomada, armário baixo. É grande os armários, hein? São grandes, né? É. Todos com trava também. Uma luzona aqui. Então, aqui a porta. Aí entrou. Já. Aqui temos o banheiro. O banheiro tá todo reformado também. O banheiro bem grande. Entra lá, né? Bem... Bem grande. Com chuveirinho aqui. Chuveiro, foneiro. Tem uns armários novos aí. Tem que pôr um porta-pote, né? Que fica lá embaixo, guardado. Ele é grande mesmo. Filma eu entrando aqui pra o pessoal ver como é que ele é. Ele é grande. É bem... Bem espaçoso. Dá pra tomar um belo banho. Isso aí. Aqui a gente tem... Olha que detalhe interessante. Então, aqui você tem o sofá. Mas aqui nesse sofá... Esse sofá... As cortininhas combinando e tal. Você abaixa aqui, ó. E aqui já tem... Mais um... Com os encostos. Você forma... Uma outra cama. Um outro... Deliche. Olha que legal. Então, você tem... Aqui embaixo uma cama que vai lá pro fundo. Estilo barco, né? Tem uns armários ali. E tem uma janelinha pra cada cama também. Tem uma janelinha pra cada cama. Estão reformadas. Novas. Pra lá em cima, pra lá embaixo. Aí vem pra cá. Aqui tem... Faltou aqui, né? A geladeira. Começa por aqui. Entrando... Bem grande o armário. No centro. Um armáriozinho. Grandes. Geladeira. Com trava. Geladeira novinha. Zero. Bem grande. Cabe cerveja pra caramba. Aqui é de net. Vira uma cama de casal. Baixando a mesa. Clássico. E o interessante é que eles fizeram em cima outra cama. Olha aqui. Tirou a trava aqui. Tirou a trava aqui. Outra cama de casal. Então, aqui... Você fica... Dois aqui. Dois embaixo. E dois aqui na lateral. Ou seja... Treino de quatro metros pra seis. Tranquilo. Um casal. Família grande. Molecada. Muito legal, né, Diana? Muito legal. Um espacinho bem aproveitado, né? E pensar que é um projeto, né? Da final da década de 70. É, o projeto era. Pensar que é um projeto bem antigo, né? Eu achei bem interessante. Bem legal. Ele tá todo reformadinho. Ele foi usado pra locação durante um tempo, né? Do trailer. E depois eles reformaram. E agora tá à venda. Preço? Não sei. Tenho a menor ideia do preço. Você liga aí. Fica sabendo aí. Porque não tem ideia. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal